Durante o encontro com empresários vietnamitas em Hanoi, Mike Pompeo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que a Coreia do Norte deveria seguir o exemplo do Vietnã. Pompeo recordou a relação próxima entre Washington e o país do sudoeste asiático depois de uma guerra de duas décadas e disse que esta era uma oportunidade única para Pyongyang. O presidente Trump acredita que o vosso país pode seguir este caminho, pode ser o vosso caminho se aproveitarem a oportunidade. O milagre pode ser vosso, pode ser vosso o milagre na Coreia do Norte. As declarações de Mike Pompeo seguiram-se a um encontro pouco caloroso com representantes norte-coreanos em Pyongyang, uma tentativa de convencer Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, a abandonar definitivamente o programa nuclear. O líder norte-coreano disse depois que Pompeo usava técnicas de diplomacia de um gangster. Declarações criticadas por Washington. Mike Pompeo acrescentou ainda que as negociações com a Coreia do Norte vão ser difíceis, mas valerão a pena.